E aí moçada do YouTube, tudo jóia? Tô aqui hoje mais horinha, tá chupando uma melancinha aqui É nóis E a gente tá conversando aqui porque É... Final da safra aqui da minha roça Essa melancia tu sabe que é da minha roça, né? E é? De onde? E aqui da minha roça Tu não soube não? Da onde? Da aqui da minha roça, pô Tu é surdo, tu não tá ouvindo eu falar não? Tô perguntando, ué Não, mas tu fica perguntando mais dez vezes aqui da minha roça Tu não sabe, eu tirei cinco carretas de melancia daí Carreta grande Será? Foi Agora Não deu muito graúda, só deu melancinha assim de Cento e cinquenta quilos, cento e trinta pra trás Teve que arrumar um muque daquele Pra botar em cima do carro Deu melancia pequena Essa aqui é as filhotinhas, aquelas só com os caborezinhos que ficou, entendeu? Deu pequena E aí sua roça? Vai eu plantei um pouco Pouco assim Setenta tarefas Mas não moei que faltou água É Não deu boa Até semana a mulher tava se clamando lá Que eu fui lá apanhar umas melancia lá Mas temei com ela que Que deu boa, que deu grande Deu pouca, mas deu grande Aí pesei uma melancia lá Deu setenta quilos 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 estranho pô a melancia, sabe? E aí, pelo exemplo, para apanhar na carroça de jegue, mas não deu para apanhar não. Nunca vi na carroça. Mas tinha uma máquina lá, um reto escavadeiro, limpando os tanques, aí eu aproveitei. Eu digo, tem como tu apanhar lá? Ele meteu a concha, para ver se trazia duas. Só trouxe uma a pulsa. Ah, melancia, não sabe. Mas deu até boa aqui ainda para ir. O que pesquinha? Dezessete mil, dezessete mil... De melancia. Dezessete mil melancia. Dezessete mil melancia. Eita. Não foi dezessete mil reais que eu fiz. Ah, entendi. Dezessete mil melancia. E todas de cento e setenta quilos para frente. Ah, roça tarada. Tu bota o que adubo assim? Rapaz, um quase nada. Sempre tem que dar um tapeiozinho, né? Então a roça que é boa mesmo. É o chão. É o chão, isso com um pedaço de terra que minha avó deixou. Antes dela morrer, ela me deu esse pedaço de terra. E aí, ele dá, quase não precisa adubo. É um pedaço de terra separado que tem lá. E graças a Deus, tem até hoje. Não pode jogar fora não, pô. A vovó me deu. Dá uma melancia deste tamanho aí, não pode jogar uma para fora. Ela plantava direto. Nessa terra. Nessa terra. Direto. E aí tu continuou. Eu continuei e vem dando certo, viu? Melancia de quantos quilos? De cento e setenta para frente. Cento e setenta para frente. Não é isso aqui, não é isso aqui. Eu não chamo melancia aqui, eu chamo maracujá. É, não, mas aqui foi só os finalzinhos aí, pô, de minha roça. Minha roça também eu ponho melancia grande. Ah, tu, as terras fracas demais. Mas não deu nenhuma mais de cento e vinte quilos, não. Cento e vinte para trás, cento e trinta. Perco o tempo para plantar uma roça dessa, não. É, a minha foi. Aí lá de casa tudo era de cento e setenta para frente. Cento e setenta e sete. Ah, ô. Cento e setenta, cento e setenta e sete, umas pelas outras, não sabe? E a mulher ainda reclamando que deu miúda. Ah, se esse ano não deu boa, não. Não dá nem para esse gente, né? É, não deu boa o que, mulher. E aí pegou aquela teimosia comigo, mas já estou plantando de novo. Já estou plantando de novo. Já tem melancia. Aqui assim. Maracujá, ciguinha. É, ciguinha já, aqui assim. Oxê, não era assim. Já mudou também? Falou aqui assim, agora já para cá. Maria, tua melancia cresce demais, pô. E não tem umas maiores do que outras? É figa, figa, mas a figa já, aqui assim, ó. Ah. Figa já, um metro e meio. E aí, eu espero que essa dê maior, viu? Deixa eu te falar. É, a gente foi dizer naquele outro vídeo lá, que a gente ia passar um gado. Hum. Um povo diz que quer eu e tu com arrengado. Tô pronto. Será que vai dar certo? Eu tô pronto. E eu? Não sei. Eu tô pronto. Depende de você. Eu acho que nós fizemos aquela combinação. Mas agora o povo não pode ficar esperando. Tem que pagar a promessa. Tem que fazer o máximo possível, né? Então, galera. Sobre a vaquejada. A vaquejada não. Um treino que a gente vai fazer lá no Aras do Igor. A gente ainda não tem o dia marcado assim. Tal dia a gente vai lançar o vídeo, porque tá faltando ajeitar umas mínimas coisas. Tá faltando ajeitar a pista, que a pista tem um tempo que passou o gado. Cata a pandemia, né? Nunca mais tinha passado o gado lá. Então, a gente tá providenciando pra o mais breve possível a gente fazer o vídeo da... Passando o gado, né? Vai ser uma brincadeira. É um treino. Só pra gente mostrar a vocês mesmo. Botando uns boi no chão. Vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro. Testado mesmo é Igor. Os olhinhos também passam... Eu não. Eu vou ver se eu bato uma esteira aí, que eu nunca corri. Vai ser pela primeira vez, viu? Pela primeira vez eu vou estar passando o gado aí com vocês. Eu sei montar, sei andar e tudo, vocês sabem disso. Mas... Eu nunca passei na vaquejada. Mas Igor tá botando na minha cabeça aí que eu tenho que passar uns boi. Que eu vou começar na esteira e ver... Trai na vida do gado. E eu vou... Tô com vontade. Então, no dia do vídeo eu vou fazer. A gente vai estar filmando pra vocês. Eu derrubo boi com trinta arroba. É mesmo? Com quantas arrobas? Trinta arroba. Trinta arroba? Trinta arroba. Eita. Eu canso de te dizer, tu repite as coisas duas, três vezes. Não é porque é pra ter... Porque a vez tu erra, rapaz. A vez tu ia falar três e fala trinta, entendeu? Treze. Três arroba é bezerro. Eu não... Eu não boto a luva na mão pra eu derrubar bezerro, não. Eu derrubo é boi marroeiro. Com trinta arroba. Eita, cara. Agora eu fico a pessoa falando as coisas. Tantas arroba, tantas arroba, tantas arroba. Tu quer chegar em que ponto, Wesley? Não, eu só tô perguntando, rapaz. Pra ter certeza. Nós estávamos filmando. É. Aí agora já tá... Calma, rapaz. Pra que essas valentias todas? Eu só fui perguntar quantas arroba é, rapaz. Ô, o cara tá falando trinta arroba. Trinta arroba e tu tá? Eu só achei você um pouco franzino pra derrubar um boi de trinta arroba. Eu só queria ter certeza se você tava falando era trinta arroba. Quem derruba boi não é peso, não. Quem derruba boi não é peso, não. É o jeito de puxar. É, né? Eu não tô sabendo disso, não. Pois é, galera. Boi de trinta arroba, não sei se a gente vai encontrar pra passar lá não, viu? Mas nós vai passar uma bezerrada lá, viu? Como é que é pra fazer com esse vídeo, povo aí? Como é que pode ver? Ó, galera, mete o dedo como que tá com a porra. É. Dá like nessa coisa aí. Vamos botar o trem pra crescer, viu, gente? É que nós quer crescer a coisa, viu? Vamos embora. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.